Então, tenho que contar-vos um bocadinho aquilo que foi a minha grande aventura, que foi no último ano, portanto, com uma vida profissional estável, decidi deixar para trás a família, os amigos e o trabalho, e fui para Moçambique. Estive durante um ano como voluntária, num projeto de desenvolvimento, onde adquiri várias competências pessoais, humanas e algumas até profissionais, devido ao imprevisto em algumas situações. E, portanto, agora que estou de regresso, é o meu desejo de encontrar um novo desafio, um novo projeto que me coloque à prova e que me faça desenvolver as minhas competências humanas, profissionais, técnicas e por isso é que também estou aqui. Obrigada.